Fala aí pessoal, tudo bem? Danilo, correspondente da Minerva aqui para estudar fora. Bem-vindos ao outono de Berlim. Podem ver as folhas no chão aqui. Agora a Minerva e a minha classe se mudam para a segunda cidade da rotação e está sendo uma experiência bem diferente da experiência que eu tive em São Francisco com a Minerva. Não só pelo que a cidade tem a proporcionar, Berlim é uma cidade muito diferente de São Francisco, mas também por conta da mentalidade um pouco dos estudantes também da Minerva agora. Nesse segundo ano da faculdade, os estudantes da Minerva já estão estudando, fazendo seus majors, o que significa que cada um tem as suas aulas de interesse. Então, eu estou fazendo ciências sociais e ciências da computação e eu estou tendo aulas específicas dessas matérias. O que é diferente do ano passado, em que todo mundo tinha as mesmas matérias como eu expliquei nos vídeos anteriores. E bom, mudar de cidade, ter um foco mais específico nas suas matérias, completamente muda a experiência da universidade. E tem sido muito legal observar na Minerva essa mudança. E para mim é uma mudança positiva. Talvez eu fale um pouco mais disso nos próximos vídeos, como a experiência da Minerva mudou aqui. Mas eu acho que nesse vídeo introdutório eu queria falar um pouco de Berlim e o que a cidade oferece para os estudantes aqui da Minerva. Não é nem preciso enfatizar o fato de Berlim ser uma cidade muito importante através de uma perspectiva histórica, social. Uma cidade que teve um muro como símbolo da Guerra Fria e todos os acontecimentos aqui, antes e depois do muro, são todos muito marcantes. E como estudante aqui, eu acho que é importante tentar ressaltar todos esses aspectos que a cidade tem a oferecer. E realmente, sabe, entrar de cabeça e tentar ter a melhor experiência que você pode ter aqui. E o bom é que a Minerva oferece os recursos para isso. Então, o time de experiência estudantil é o time responsável por criar atividades na cidade que os alunos vão poder conhecer melhor Berlim, conhecer mais da sua história, conhecer mais da cena de música, da cena de arte. que são muito fortes aqui, são movimentos muito fortes. Então, todos esses elementos históricos e culturais, eles acabam sendo parte intrínseca da nossa experiência. Não tem como a gente fugir disso aqui. Assim como a gente não conseguia fugir da cena tecnológica em São Francisco. A nossa experiência da Minerva em São Francisco foi muito de imersão no mundo de startups, de empreendedorismo, do mundo de tecnologia, o que é ótimo, né, se a gente está falando de uma educação para o século XXI, a gente precisa desses elementos, mas aqui a gente está tendo um contraponto muito maior de... de contextos sociais e históricos, pelo menos no meu ponto de vista. E isso eu adoro. E é quando você muda de cidade, quando você começa a perceber a diferença entre as cidades e como isso se reflete no seu ensino, é a partir daí que você começa a entender o valor de uma educação como a da Minerva, que é realmente uma educação de exposição ao que existe e aprendizagem na prática, né, eu acho que isso é fantástico. Bom, então valeu por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não sei como está sendo a interação em comentários e tal, mas vocês podem me mandar perguntas e tudo mais. E... bem-vindos a Berlim. Minerva, segundo ano, segunda cidade. Tchau, tchau.